O sábado continuava sendo observado pelos cristãos primitivos e que o domingo nem fazia parte da mente deles. Ok? Como que ocorreu a mudança? Nós percebemos no segundo século alguns pais da igreja fazendo menção ao primeiro dia. E por quê? Por algumas razões. Primeiro, a igreja primitiva começou a entrar num processo de apostasia. A igreja primitiva começou a entrar num processo de apostasia. Eles celebravam o sábado a princípio, somente o sábado, e depois eles foram celebrando o sábado juntamente com o domingo. Na verdade, o domingo não era bem uma celebração. Eles faziam uma espécie de uma merenda religiosa no domingo e em seguida saíam para trabalhar. Mas será que é isso que as escrituras desejam nos ensinar sobre o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Como Cristo é o Senhor do sábado, isto é, o sábado é que se submete a Ele. Como Cristo é o Senhor do sábado, isto é, o sábado é que se submete a Ele. Vejamos as razões pelas quais os cristãos observam o domingo. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Ele manifestou-se pelo menos cinco vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, no dia de domingo. Os cristãos nos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. Agora deixe-me só trazer o testemunho da história da igreja. Segundo os adventistas, o sábado foi uma invenção de Constantino no século IV, quando ele declarou o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano e criou a instituição igreja e ele pegou o dia do sol, que era no domingo, e transformou no dia do Senhor Jesus. A igreja de Jerusalém era formada por muitos judeus cristãos, fiéis a todos os ensinamentos bíblicos, inclusive agora do sábado. Já a igreja de Roma, e que tinha mais influência na época, era formada por gentios convertidos. E eles trouxeram, obviamente, alguns elementos do culto deles para a igreja. E um deles foi a observância do domingo, porque era o dia celebrado em honra ao Deus Sol, no culto mitraísta. Mas eu quero ler aqui a carta de Barnabé, datando do ano 100, portanto 300 anos antes de Constantino. Nós celebramos o primeiro dia com regozijo, no qual Jesus ressuscitou da morte e, após ter aparecido, subiu aos céus. Carta de Barnabé, datando do século I. Inácio de Antioquia, no ano 107, diz assim, Não sejais enganados com doutrinas estranhas, nem com fábulas velhas que não são proveitosas. Pois se ainda vivemos conforme a lei judaica, reconhecemos que não recebemos a graça. Se, portanto, aqueles que foram educados segundo a antiga ordem de coisas, alcançaram a posse de uma nova esperança, não mais devem observar o sábado, mas viver na obediência do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Aqui é Inácio de Antioquia, no ano 107, já falando, que era, não mais se guardava o sábado, mas o primeiro dia da semana. O mesmo Inácio de Antioquia, na Carta aos Magnesianos, datando de 110, o cristão deixa a velha ordem, já não guarda o sábado, senão o domingo, dia em que também amanheceu a nossa vida, por graça do Senhor, emérito na sua morte. Justino Mártir, no ano 145, e no dia chamado Domingo, todos, quer da cidade, quer do campo, nos reunimos em um lugar, lemos as memórias dos apóstolos e dos profetas, trazem pão e vinho, dando graças, o presidente ora e o povo responde amém. Todos nós fazemos reuniões comunitárias aos domingos, porque é o primeiro dia da semana no qual Deus formou o mundo, e porque nesse dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Toleno Justino Mártir, do ano 145. Dionísio de Corinto, do ano 170, no seu comentário às Cartas Paulinas, no primeiro capítulo afirma que a igreja havia passado a guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Bardessanes de Edessa, no ano 180, em certo dia, o primeiro da semana, nós nos reunimos e lemos e nos abstemos de alimentação. Eles costumavam jejuar no dia de domingo. Orígenes, no ano 225. Nós costumamos guardar certos dias, como por exemplo, o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Anatólio de Laodiceia, 270 d.C. A festa solene da ressurreição do Senhor deve ser comemorada no dia do Senhor. Constituições apostólicas do terceiro século. No dia da ressurreição do Senhor, isto é, no dia do Senhor, não deixeis de vos reunir, dando graças a Deus. Cipriano de Cartago, do terceiro século. Quando Cristo veio, tudo, em verdade, foi cumprido. Pela razão do oitavo dia, isto é, o primeiro dia depois do sábado, ser aquele que o Senhor havia de ressuscitar e vivificar, dando-nos a circuncisão do Espírito, assim também o oitavo dia é chamado o dia do Senhor. Pedro de Alexandria, no ano 306. Nós guardamos o primeiro dia como dia de alegria por causa daquele que nesse dia ressuscitou. Eusébio de Cesareia, eu posso citar aqui dezenas e dezenas de citações dos pais da igreja, muito antes de Constantino, dizendo que os cristãos, desde o início, já guardavam o domingo como dia do Senhor. Então não me vem com essa de que a guarda do sábado é coisa de Constantino. Porque naquele tempo havia um grupo de pessoas que adoravam o sol. Até hoje. Até hoje tem gente que adora estátua, adora animais, adora os astros, adora o vento, adora o fogo. Tem de tudo nesse mundo, né? Então o decreto dominical feito por Constantino e pelo bispo Eusébio dizia basicamente isso. Que as pessoas deveriam descansar no venerável dia do sol. E o venerável dia do sol era o primeiro dia da semana. Foi assim que começou a mudança do sábado para o domingo. Eu posso citar aqui dezenas e dezenas de citações dos pais da igreja, muito antes de Constantino, dizendo que os cristãos, desde o início, já guardavam o domingo como dia do Senhor. Então não me vem com essa de que a guarda do sábado é coisa de Constantino. Século IV. É só ler o testemunho dos pais da igreja e verificar se há aquilo que nós já vemos no livro de Atos, que os cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana, porque é o dia que o Senhor ressuscitou. E eles entenderam que o mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar, ele é profético, ele antecipava aquele descanso eterno que Jesus nos deu através da sua ressurreição.